A celebração de Missa e Atacitolo na presidência do Papa Francisco e Horas Tukuhatobalum é o horário da Comissão Organizadora Peregrino Sira, que também atacitolo do Tukunendader e do Tukuhidameudia. Também a Seção da Equipe Saúde Nacional dos Peregrinos Ida-Ida, a Tulori Hahan Hanessan Aifuan, no Hahan Siraceluktan, que também garante peregrino-sira em imunidade durante a participação de Missa e Atacitolo. A Equipe Saúde Nacional dos Peregrinos Ida-Ida, a Spuridão das Peregrinos Ida-Ida, a munisip, não é de larga. Então, a gente tem que agora temperaturas que são mais. A gente tem que fazer mais, a gente tem que fazer o lugar, a gente tem que abrir os bairros, banho, jus da rua, e depois, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer, e também absorber manas. A gente vai precisar de uma parte da perda e também manas. E depois, a gente vai ter uma área básica, a gente vai ter uma área de morro com a bala. Mas a gente vai ter uma área de saúde basic. E a gente vai ter uma equipe de saúde do município, a gente vai ter uma equipe de saúde do município. Se quando a gente vai ter uma área de mal, ou se tiver uma área de saúde, a gente vai ter uma equipe de saúde do município ou a gente vai ter uma equipe de saúde do município. E a gente vai ter uma área de saúde. Também, a gente vai ter uma área de mal, o peregrinador, a gente vai ter uma área de saúde. Tuir estimação no Cicomissão Organizadora Peregrino basic Rio Nato Sito, onde se participa e a missa refere. Santina de Jesus, Tito Silva, GMN.